Oi família família serviço de hoje qual que é já demos uma chupeta aqui nessa máquina o jeito foi trocar a bateria dela bateria riu até ter ficado aqui ligada a farol dela aí a final de semana todo aí o que que ela fez aqui galera abriu esse essa fundação aí fizeram a piscina aqui né até agora só aquela plaquinha que tá tomando um banhozinho ali o projeto vai ser feito aqui na vida lá que prédio ali aí tinham que deixar aqui o muro para trás né não pode demolir o muro aí aqui já foi demolido a casa desse lado aqui ó já construíram as novas ali que tem as casas velhas ali ó tá vendo casa nova aqui na esquina um parquinho aqui galera um parquinho aqui o que é mais difícil achar no centro da Spiladelfa parquinho tá mas aqui ó tem um parquinho aqui para só brincar com cachorro e tudo é ruim da gente destruir esse parque viu junta esses pessoal tudo aí de couro na gente aqui você pode destruir casa lote vazio você pode destruir mas vai mexer fogo no parquinho deles ali vai fogo no parquinho tá aí a piscina aí o que que eu ia mostrar para vocês aqui galera é o seguinte antigamente eles faziam muro de pedra olha o muro ali ó olha lá o muro da casa era uma pedra tá vendo empilhada olha lá olha o que acontece algumas dessas casas costuma entrar ali para dentro olha lá tem um punho aqui tem um parecido esse aqui é tun de água né antigo olha olha o tipo de água mas fazia uma beirada aqui lá no meio da rua ia lá na beiradinha da rua lá no meio fio todo então a gente passa de caminhão ali carregado em cima do meio fio galera é perigoso olha os túneis ali olha lá a ferraram ele aí uns túneis de água sabe de que que é então é isso aí galera sorte abraço tamo junto que nós temos para o final de tarde aí você consertar essa Volvo aí tamo junto galera E aí